E olha, Nath, você aí de casa, usa algum medicamento pra ter uma melhor performance na academia? Ou esteticamente você faz esse uso? Eu não faço, né? Natural. Eu tô tentando entrar na vida fichilis, mas se eu entrar vai ser toda natural, tá? Que eu sou a favor das coisas naturais. E olha só, o uso de substâncias que podem alterar a resposta do nosso corpo a um estímulo é uma prática comum entre aqueles que pretendem potencializar o rendimento, a força, a performance e até mesmo a perda de peso. E olha, Nath, a Thay Fabrizia, nossa repórter, foi até uma academia na Zona Sul de Teresina conferir a opinião das pessoas sobre o uso de anabolizantes. A gente confere agora no quadro Diz Aí. Fala, antenados! Eu sou a Thay Fabrizia e hoje no quadro Diz Aí nós invadimos uma academia. E por quê? Porque a gente quer saber como tá o pessoal em busca de musculação e pra saber também sobre o famoso suco. Você sabe do que eu tô falando? Maranja, acerola e mel. Você já ouviu falar nisso? Então vem comigo que a gente vai descobrir agora! E a galera já tá aqui, todo mundo concentrado, todo mundo treinando. Vou incomodar aqui um pouquinho. Com licença, como é que é seu nome? Bárbara Cardoso. Bárbara Cardoso, aí Bárbara, o que foi que te motivou a começar a treinar? Por estética, realmente não foi por saúde, foi por estética. Algo não estava me satisfazendo no meu corpo e eu resolvi procurar academia, personal. E há quanto tempo tu tá treinando? Me treino há menos de um ano. Menos de um ano, olha, eu tava conversando ali com o personal antes de falar contigo e tava um negócio de natural e fake net. Mulher, tão dizendo que a senhora é fake net e que história é essa? Me dizendo isso porque eu sou conhecida como a pessoa que pega mais peso na academia. Ah, quer ajuda aí? Tá impressionado, frango! Agora eu quero conversar comigo porque eu achei ele super estiloso. Não, filma bem aqui o naipe dele. Eu tô com a tropa do bruxo Sob balança, drag, só tem menino astuto Você treina há quanto tempo? Já tá em dois meses que eu treino aqui, né? E o principal motivo... Além, claro, né? Melhorar a estética, ter o melhor condicionamento físico tanto no futebol como no basquete também. E no vôlei. E a academia é para todas as idades. Não, eu vou conversar aqui agora com o seu Camilo. Camilo, o senhor começou a treinar há quanto tempo? X-Men Evolution Três dias. Meu Deus, é um neném na academia ainda. Pois é, começando agora. A questão de saúde, né? Tem que se cuidar. Então, só apenas com três dias. O senhor tá muito bem. Mostra o MUC aí pra câmera. Como é que tá o MUC? Ó, colímpio, saco, colímpio, saco, colímpio. Coisa que seja fora do normal. Eu acho que se você quer perder peso, quer ganhar massa muscular, é fazer exercício, mas sem uso de qualquer substância. Tô vendo que tu é bem avantajado, seus braços. Tu treina há quanto tempo? Agora, em julho, vai fazer sete anos. Sete anos? Sim, sete anos. Vindo direto, sem faltar nenhum dia, assim. A gente para na pandemia, né? Que fechou tudo, aí temos que parar. Então, no caso, tá há três anos. Três anos direto. Tu já fez uso de alguma coisinha pra te ajudar a ganhar músculo? Enantato de testosterona, acetato de trembolona, boldenona e DEC. Pra dar uma melhorada na nutrição do corpo, somente isso. Pautava vender aqui a mulher focada, treinando aqui. Como é que é seu nome? Dalva. E Laura. Tu já ouviu falar num tal de suco? Ah! Suco? Ah! Você faz algum uso de suco aqui na academia? Não! Nunca utilizou? Não! E se soubesse que alguém, assim, utiliza algum esteroide? Não! Não apoia? Não apoia. O que você diria pra essa pessoa? Se persistirem com sintomas, o médico deveria ser consultado. E eu quero conversar agora com o Ítalo, que no caso ele é personal. Eu quero saber, Ítalo, tu percebeu um aumento do pessoal vindo buscar musculação, a procura de personal depois da pandemia? Eu percebi um aumento significativo, entendeu? Depois da pandemia, o meio fitness ficou muito forte. Tu acha que pra uma pessoa realmente fazer um... se inscrever, se candidatar e ganhar fisiculturismo, ela precisa estar utilizando o famoso suco? Olha, tem duas competições, né? Agora tá muito forte uma competição natural, mas falando daquela competição clássica, que é o que atrai o maior número de espectadores, que é o Mister Olimpia, não tem como chegar lá no topo do Mister Olimpia sem o uso dos recursos ecogênicos. Açúcar, tempero, enantato de testosterona, acetato de tremolona, boldenona. E assim nasceram as meninas superpoderosas. Eles vivem pra isso, então ele tem todo o aparato médico, eles são acompanhados, e isso aí faz toda a diferença. O que que não pode acontecer? A pessoa quer aumentar seu volume muscular, a pessoa procura o cara mais forte da academia, aí ele vai falar, olha, toma aí uma durateston. E a pessoa não faz exame, não faz perfil lipídico, não faz perfil tireoideano, não faz nada, só toma. Aí é pedir pra se dar mal. Nassim, vem pra cá mulher, que eu te boto pra malhar. Pega no supino, que eu faço você suar. Eu não uso bomba, pro meu corpo inchar. Eu sou é natural, açaí com guaraná. A Thaís se passa nessas matérias, viu? Ela dói, esse quadro é a cara dela. E Nath, eu queria mandar aqui um abraço pro Ítalo Belo, que é meu pessoal, tá assistindo. Pro pessoal da Atividade Academia, que se deu espaço pra gente fazer essa brincadeira lá, essa matéria. Carlita, beijo, tá me assistindo até que fim, né Carlita, que eu tô sabendo. Nath, é um assunto polêmico, né? Assunto polêmico.